Ora, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, ou como vocês se sentirem melhor. Meu nome é Nucos Nenucos, sejam bem-vindos ao canal e como vocês puderam ver no título, hoje vamos falar de quanto é que eu já ganhei no YouTube, vamos falar de quanto é que eu já gastei em material que uso no YouTube e vamos falar também sobre o parceiros que nós possamos ter ou não ligados diretos ao motoblog, por isso deixem-se estar por aí, a seguir à intro já falamos, até já! Pois é malta, nada como começar o vídeo já parados aqui no semáforo, hoje estamos com a Fênix, isto para os mais atentos que dizem, opá, eu só vejo a Chinoca, só vejo a Chinoca, não vejo a Fênix, está aqui a Fênix, de boa saúde, como sempre, hoje estamos a fazer o pré-aquecimento porque amanhã eu e a mulher vamos flechar, vamos fazer um daqueles passeios fantásticos e reconhecimento também para marcarmos então o próximo passeio mototour. Pois mas vamos aqui direto ao assunto, vocês querem saber quanto é que eu ganho então no YouTube, ou melhor, quanto é que eu já ganhei, não sei, não fui lá ver, mas posso-vos dizer na atualidade quanto é que eu ganho, temos aqui duas diferenças, ou começo a introduzir e digo-vos o valor, ou digo-vos já o valor, para aqueles que só querem mesmo saber isso e ir embora, eu já vos vou dizer quanto é que eu ganho, eu tiro em cerca de 100€ por mês com o YouTube, e exatamente essa, eu não faço mais nada da vida, eu só a fazer vídeos e tal, 100€ por mês, posso-vos dizer que pago a água, a luz, pago a casa, ainda me sobra dinheiro para a gasolina e ainda ponho algum de parte, é, realmente o valor não é nada de, pá, nada demais, mas são 100€ e 100€ são sempre bem-vindos, não é? Quem é que diga assim, ai não, não quero, não quero o Tanas, venho a ele, que é meu, tenho direito a ele, ganhei-o com o meu trabalho, aí que está então é esta parte de o meu trabalho, é, pá, eu faço isto, não é, eu acho que, apá, tirando, estou a falar aqui de malta portuguesa, não é, tirando então o pessoal dos canais tech e por aí fora, outro tipo de canais podem fazer então do YouTube, podem fazer então vida do YouTube, nós motobloggers, pá, nenhum de nós há de conseguir fazer vida do YouTube, pelo menos aqui em Portugal, aqui em Portugal não me acredito que a gente consiga então fazer face às despesas e tudo que seja inurente a isso, a fazer vídeos para o YouTube. Agora, podemos sim ter outras vantagens que é, então, tentarmos ter algumas parcerias que nos vão, então, ou aplicar descontos ou oferecermos algumas coisas que são bem merecidas e a outra coisa mais importante é a nossa própria satisfação pessoal. Eu digo isso porquê? Porque basicamente toda a gente que tem um canal no YouTube e que tem o nível de investimento como eu tenho, que há muitos, eu acho que pouquíssimos são aqueles que têm, então, pá, setups mesmo muito básicos, não é, a maior parte dos canais com um bocadinho mais de vista, então, têm bastante dinheiro investido. E, então, eu se tivesse que falar com o meu contabilista em relação, então, ao YouTube, iria dizer, apá, analisei o YouTube e vê o que é que eu posso comprar. Vocês sabem o que é que ele me ia dizer? Dizia-lhe, opá, estás em 20 ou 30 anos negativos. A questão é mesmo essa. Por isso, desengane-se quem pense que nós fazemos conteúdo para o YouTube para ganhar dinheiro, ou para ganhar seja o que for. Não. O que é que nós ganhamos aqui, que é o que eu acho que a maior parte deles ganha, como eu, assim, também ganho, ganhamos satisfação pessoal. É o nosso hobby, é o nosso escape. Cada um de nós tem o seu trabalho, tem o seu stress no trabalho, e, então, procura aqui no Motovlog e nas filmagens, isso tudo, procura uma forma de hobby, uma forma de relaxar, uma forma de estar tranquilo, de fazer aquilo que gosta. Eu, por exemplo, eu gosto de, desde o início, em que começo a gravar, a passar pela edição e depois ver o produto final, e depois dá-me imenso gozo. Sentar-me com a Mary em casa, depois do vídeo está feito e carregado, vê-lo na televisão, os dois sentados, pá, dá-me um gozo tremendo isso. Isso para mim, opá, é do melhor. É, é, não preciso de, de, eu não preciso de ir a psiquiatras, eu não, eu não preciso de, de, de qualquer tipo de ajuda emocional ou psicológica, porque isto dá-me essa ajuda toda. O YouTube, a criação de vídeos, as minhas próprias, quando pego no drone, para mim é qualquer coisa, eu adoro imagens aéreas, adoro, embora tenha algum stress em andar de avião, mas gosto do drone, gosto de dizer, pá, dá-me, pá, vocês não conseguem provavelmente entender, só quem lá passa é que sabe. Eu estar com o drone, para mim, estar a ver aquilo, a imensidão, estar a ver as paisagens, tem outro ar, pá, dá-me, é um descanso, é uma paz, e isso é que me faz bem no YouTube, porque não é o dinheiro que isto me vai dar, ou seja lá o que for, é aquilo que me faz bem, eu acho que todos nós que fazemos isto é por satisfação pessoal e é por tudo o que a gente pode então ganhar a nível também emocional, para nos sentirmos bem, para termos, pá, as nossas também, as nossas memórias e recordações guardadas, é isto que é, porque, pá, tudo muito bem, deve haver aí motovlogas que já devem estar a conseguir tirar, que é, 300, 400 paus por mês, ou às vezes até mais, sim, existe, claro que existe, mas também tem muito mais trabalho, e eu, por exemplo, adotei, eu meter assim, é, mais ou menos, um vídeo por semana, é o que eu faço, um videozinho por semana, é que assim tenho tempo para ir fazendo, tenho tempo para ir guardando vídeos, para ter sempre vídeos na cartola, por exemplo, muitos não sabem, mas por exemplo, na altura da pandemia, todo o tempo da pandemia, eu penso que fui dos poucos motovloggers que conseguiu soltar um vídeo todas as semanas, porquê, pá, porque a malta, não é, está sempre a fazer vídeos, sempre a fazer, sempre a fazer, e eu vou fazendo e vou guardando, vou fazendo e vou guardando, à medida que vou fazendo, lanço um por semana, na altura da pandemia, quando mais ninguém podia sair e tinha vídeos, o Nux tinha vídeos todas as semanas. Pronto, isto é uma questão de gerenciamento, quanto mais vídeos eu fizer, aqui a questão é, visualizações, quanto mais vídeos eu fizer, mais vou rentabilizar, o ter aqui 10, 15, 20, 30, 40 mil subscritores, não me diz nada, nem diz nada ao YouTube através do analítico, e vocês dizem, então, mas porquê? É muito simples, imaginem que eu tenho, quem me dera, quem me dera a mim ter só 6 mil subscritores, e vocês dizem, como? Mas tu tens quase 11 mil, mas eu preferia ter 6 mil subscritores, e preferia que esses 6 mil subscritores vissem todos os vídeos que eu posto. Queria dizer que a nível de ranking e de analítico, o YouTube, o que é que ia perceber? O YouTube ia perceber que eu só tenho 6 mil subscritores, mas que esses 6 mil subscritores, hoje eu estou completamente, é, um engage perfeito com eles todos, porque os meus subscritores resumem-se igual a visualizações. O que é que o YouTube vai fazer? Opa, este gajo tem grandes vídeos, as pessoas que ele tem, todas bem os vídeos. O que é que vamos fazer? Vamos recomendar o vídeo dele. É assim que funciona, aqui o algoritmo do YouTube, vão então recomendar o meu vídeo, porque o meu público, ou a quantidade quase total do meu público, vê os meus vídeos. Mas isto não funciona assim. E porquê que não funciona assim? Porque cada pessoa, por exemplo, eu posso ter um subscritor que vem ao meu canal para ver apenas os testes drives. Perfeitamente normal, tudo o resto não lhe interessa. Tem outros que vêm só por causa dos passeios flash que eu faço, e não lhes interessam os testes drives. Tem outros que vêm só por causa dos recalls que eu posso anunciar das marcas, não lhes interessa os testes drives nem os passeios. Há outros que vêm cá só a ver os vlogs que eu faço e as minhas dicas, mas não lhes interessa tudo o resto. Por isso é que nós temos uma diversificação de pessoal a ver os vídeos, e nem todos os vídeos têm as mesmas visualizações, porque vai depender, então, do assunto em que estão. Uns gostam mais de uma coisa, outros gostam mais de outra. Mas, no mínimo, temos de ter aquele ranking normal, que baseia-se ali, opá, mais ou menos ali nos 20%. 20% dos vossos subscritores, então têm que ver os vídeos para ter visualizações. Porquê? Porque se não... Deixa-me só aqui passar, porque primeiro que as pessoas deixam aqui, vai demorar mais um bocadinho. Porquê? Imagina, eu tenho 11 mil subscritores, eu tenho uma média em vídeo de... naqueles vídeos mais fracos, ronda ali as 2 mil e tal visualizações. Os melhores podem disparar, whatever, não é por aí fora. Então, aqui a diferença é mesmo essa. Deixa-me só passar aqui os senhores. Nós temos, mais ou menos, 20% dos nossos subscritores a verem os vídeos, dependente do tema. Será que se eu fizer um test-drive junto com um passeio, junto com dicas, e que posso abranger todo o meu público e vou ter mais visualizações? Não. Porque vai cansar aquelas partes em que uns tiverem que... Test-drive. Aquele gajo gosta de test-drive, vai ver. Ah, e depois está a ver o passeio e diz, opá, que chato. Não. Por isso é... Mas não importa. O nosso canal tem que estar, mais ou menos, nivelado com aquilo que... Com as visualizações e não só com os subscritores. Os subscritores, isso... Podemos ter 40, 50, 60 mil. Se as nossas visualizações continuarem em baixo, opá, não vamos ter qualquer tipo de hipótese. E o YouTube vai perceber que realmente, opá, o canal não é de interesse. As pessoas não gostam de ver aquilo porque... Subscreveram porque viram alguma coisa que lhe agradou e depois nunca mais nada agradou. Isso vai matar, então, o canal logo à nascença e o pessoal vai acabar, então, por não crescer. Por isso, isso é aquilo que eu acho em relação ao YouTube e aos ganhos e como é que funciona. A nível daquilo que a gente gasta... Pá, aquilo que a gente gasta é qualquer coisa de... De terrível, como eu costumo dizer. Pá, no outro dia estive a ver até um vídeo do Faria Dias e ele até fez e trouxe um tema bastante, Bastante, realmente interessante, que é aquilo que ele tinha já a gasto para fazer motoblog. E vocês, para vocês, quem o segue, então, que deve ter visto que realmente aquilo chega ali a... Pá, a números astronómicos, não é? Mas como é que pode ser tanto dinheiro? Pá, e eu achei perfeitamente normal e eu vou-vos... Muito visto, muito visto. E eu vou-vos dizer mais ou menos aquilo que eu tenho por alto. Não vou-vos dizer em concreto, nem vou-vos mostrar aquilo que eu tenho. Se formos a ver por aí, e eu há pouco tempo, eu troquei o meu drone. Eu tinha um Air 2 e agora que saiu o Air 3 e eu troquei pelo Air 3. O drone custou-me. 1.600 euros o Fly More Combo, só é aquilo que traz as baterias e para aí fora. Mas 3 baterias para mim nunca me chega, não é? Porque eu depois de ter o drone no ar só quero é rolar. Mandei-vi mais 3 baterias. Cada bateria custa 150 euros. Tive que mandar vir o abo carregamento, gastei mais 525 euros acima dos 1.600. Por isso passemos assim 2.100 euros no drone. Está ali, 2.600 euros no drone. 1.000 euros por cada... 1.000 euros pelas duas GoPros. Já temos ali então 3.000 euros. Temos então o meu iPad, que eu comprei um iPad Pro para poder editar, para ser mais versátil, que eu assim consigo estar fora de casa e fazer então as minhas edições. É lógico que não consigo fazer grandes transições e por aí fora, mas pá, faço o preciso. Aquilo que vocês vêem é tudo feito com o meu iPad. O iPad, pá, e para poder então ler os fecheiros 4K e por aí fora, o iPad custou-me quase 2.000 euros. Por isso já vamos em 2, 4, 5.000 euros. Ainda me falta a Osmo, a Osmo Pocket que eu filme para as intros e quando estou a falar dos packs das motas, o pack que é um pack tipo Combo, mais 600 euros. Já vamos em 5.600 euros. Capacetes, eu tenho, ora bem, 1, 2, tenho 4 capacetes todos com montagem para GoPro e microfones. Microfones todos da Rode, da Rode com adaptadores, 250 euros em 4 capacetes. Por isso já vamos em, já me perdi, já me perdi. Mas, tranquilamente, eu acho que aquilo que eu tenho eu consigo chegar ali aos 7.000 euros, 7.000 euros à vontade. E vocês dizem, what? No que 7.000 euros já compro uma moto. Exatamente. E vocês acham que aquilo que eu ganho no YouTube alguma vez vai rentabilizar aquilo que eu tenho gasto? Não. Sabem porquê? Porque eu vou estar sempre a comprar cenas. Entendem? Eu, por exemplo, tinha o Air 2, o drone, e deixávamos estar quieto com ele. Opa, mas este aqui tem coisas que eu queria ter para tornar os vídeos mais interessantes, para evoluir também. Por isso, 2 para amanhã é a mesma coisa nas câmaras. Ah, esta já não serve, já quero aquela que é melhor. O ser humano é assim, o ser humano é o eterno insatisfeito, nós vamos querer sempre mais. Ah, está tudo bem, não acho nada mal nisso. Se a gente pode, está tudo bem. Eu não fico à espera do YouTube, do dinheiro do YouTube, ao dinheiro que possa dar tudo o que seja ligado ao motovlog para comprar estas coisas, porque eu sei que eu não vou lá. Então, opá, acabo por gastar do meu próprio dinheiro, do meu próprio trabalho. Por isso é que vocês vivem, 7 mil euros investidos, ganho 100 euros por mês, façam lá as vossas contas. Fora aquilo tudo que já está investido, não é? Temos aqui uma mota de 26 mil euros, já está paga. Temos duas chinocas, já estão pagas. Isto é tudo o dinheiro que se gasta, não é? Agora, é lógico que também não vão dizer, ah, isso aqui é, mas o quê? Mas tens essas motas em prol do YouTube? Não, claro que não. Tenho as motas que tenho porque gosto daquilo que tenho e gosto das motas que tenho e gosto de andar de moto e gosto de apreciar isso tudo. Não tem nada a ver. 7 mil euros é o que está diretamente ligado ao YouTube, porque se eu não fizesse vídeos não precisaria de gravar nada. Está tudo bem. Por isso, aqui, é como eu digo, isto é, pá, é algo que vocês, muitos de vocês vão entender e outros não vão entender. A nível, então, de parcerias, que é para não alargarmos muito o vídeo, a nível de parceiros e parcerias, peraí, nós quando fazemos um teste de drive, nós não temos qualquer tipo de parceria assinada com os stands. Eles apenas nos saem a mota, assim como saem a vocês, a qualquer pessoa que queira ir ao stand, levantar a mota, vamos ao teste de drive e eles vão emprestar. Aqui a única diferença é eles saberem aquilo que a gente faz, saberem que a gente não é um potencial cliente, cederem-nos a mota por mais algum tempo. E eu, pelo menos agora, nos meus testes de drives, não faço menos que um dia. Porque menos do que isso, menos do que isso não vale a pena. Menos do que isso não vale a pena. Ok, vou andar uma hora com uma mota? Ah, o que é que eu vou ter? Que sensações é que eu vou ter? Não. Eu tenho que ter a mota no mínimo um dia, espetá-la ali 200 ou 300 km, e dar ali, começar a falar da moto e por aí fora. Por isso, muitas vezes, chega um stand para fazer um teste de drive, e eles dizem-me, ah pá, dá-me-te aqui uma horita, duas no máximo, e dizem-me, pronto, olha, obrigado na mesma, mas não dá para mim porque é de pouco tempo. E eu tenho sorte que todos os sítios onde eu vou fazer teste de drives, o pessoal gosta do meu conteúdo, gosta de mim, e então cede-me as motas, no mínimo, para um dia. Outros stands cedem-me para vários dias, mas isso já são outros 500. No mínimo, um diinha para a gente fazer um teste de drive. Isso não é qualquer tipo de parceria, não é, dizemos, é um parceiro, não é um parceiro, é uma troca de favores, uma troca de favores, é assim que nós temos que entender. Porquê? Nós vamos fazer o teste de drive à máquina, vamos publicitar a mota, vamos agradecer ao sítio que nos emprestou a mota, pá, e depois as pessoas acabam por ver e dizem assim, pá, até gostei da mota, vou lá experimentá-la. Vão ao stand em questão que nós mencionámos, experimentam a mota, se gostarem, compram a mota. Ora bem, este cliente foi lá ter porque nós mostramos o teste de drive daquela máquina e aprofundámos e demos, então, opiniões concretas e demonstramos que, por A mais B, aquela mota seria boa para isto ou para aquilo. É uma troca. A seguir eles vão ao stand, fazem negócio ou não, pá, é uma parceria. Nós temos visualização, nós temos conteúdo para o canal e os stands acabam por ter, então, o retorno de, no meio de tanta gente, alguém há de ir lá e dizer, olha, eu vi o vídeo do Nuxe, estou interessado em comprar ou testar esta mota. Não recebo nada por venda de motas, nem nada de género, nem sequer me ligam a dizer, e ao Nuxe, olha, obrigadinho, está aqui um subscritor teu que veio comprar uma moto. Não, esqueçam lá isso. E todo o resto de parcerias que possa haver é com as concessionárias e raramente com as próprias marcas. Temos um ou dois motovlogger portugueses que têm algum tipo de parceria, então, diretamente com as marcas, todos os outros é com concessionárias, assim como eu tenho com a Moto Valongo. E eu vos pergunto a todos, e a todos aqueles que criticam, os jogadores da bola têm patrocínios, os gays das corridas têm patrocínios, tudo em geral tem patrocínios, porquê que nós não podemos ter? Porquê que nós, quando temos algum tipo de patrocínio, vêm logo dizer que o cheque é maior, que deram o cheque, que estamos comprados, mas quê? Mas todo o resto não está? Todo o resto realmente fazem uma parceria porque acreditam mesmo no produto? Assim, eu faço uma parceria quando acredito no produto, primeiramente, e sei que aquele produto, à partida, e eu gosto dele, posso fazer uma parceria, mas se o produto não me satisfizer na totalidade, eu vou dizer a todos vocês, pá, comprei, pá, é fixe, até gosto, pá, mas tem aqui umas coisitas que eu não gosto. E vou divulgar. Agora, é lógico, se me mandarem, assim como tenho este casaco, que foi-me patrocinado, eu agora vou vos dizer, pá, não, o casaco é muito fixe, é altamente, no entanto, vou aqui, farto-me com o saco, estou farto de estar com o casaco vestido, e não o vou dizer, por causa da parceria, não, esqueçam lá isso, não funciona assim, e eu acho que, pá, poucos devem funcionar assim, ou quem funcionar assim, está completamente errado naquilo que está a fazer. Por isso, pá, é uma ajuda, um casaquinho, uma luvinha, neste caso eu tenho agora uma parceria com a Moto Valongo, com o Carlos, mas eu paguei as motas que tenho, não é? Eu paguei a 300 Rally, a mota da Mary é 525R, nós pagamos a mota, é lógico, tivemos um desconto, mas todos os extras que lá estão na 300 Rally, foi o Carlos que os pagou, porque assim eu quis, e eu não tenho qualquer vínculo de dizer, ou dois para amanhã, dizer que a voz de 300 Rally é a melhor mota do mundo, não, e eu gosto da mota, a mota faz-me, ou satisfaz-me bastante, eu curto a brava andar naquilo, dois para amanhã só bagadelhos, eu vou dizer que é o bagadelhos, pá, e quê? Não posso ter um patrocínio, não posso ter algo que me ajude a levar então a minha vida no motovlog, me ajuda então realmente aqui um bocadinho, opá, a ter, a ter menos despesas, se me deram este casaco já não o tenho que comprar, se não tenho que comprar, opá, posso de hoje para amanhã investir numa câmara para vocês então verem um conteúdo de forma melhor, pá, acham isso assim tão mal? Opá, eu não acho, meu, eu não acho, eu acho que as pessoas devem entender que todos nós temos direito a estes patrocínios, todos nós temos direitos então a ter um mimo, pá, e não é por causa disso, nós vamos ter que estar comprados, porque senão todo o mundo está comprado, não é? E vocês dizem, ah, quase todo, é diferente, mas entendem o que eu quero dizer, pá, vimos publicidade na televisão, vimos publicidade em todo o lado e não há qualquer mal com isso, nós, é isto. Por isso, malta, isto foi só apenas para vocês entenderem um bocadinho como é que funciona isto do YouTube, dos ganhos, os crescimentos dos canais, dos patrocínios, como é que funciona? Ah, e pá, que me der a mim ter grandes patrocínios que me ajudassem então a ter, ou não ter que gastar dinheiro em certas coisas que eu gasto, e assim poder investir mais no motovlog e melhorar cada vez mais o meu conteúdo. Pá, é isso que eu penso. Um grande abraço e até um próximo vídeo.